Uma decisão do Supremo foi tomada recentemente, agora é crime o não pagamento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, devidamente declarado. O imposto é a principal fonte de receita dos estados, cobrado pela movimentação de mercadorias e serviços, devendo ser recolhido e repassado ao governo por uma empresa na venda de algum produto ou serviço. Quem conversa sobre o assunto com a gente, aqui no ICMA Bahia, é o vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Sérgio Cavalcante. Bom dia, Sr. Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui, agradecer a você o espaço que nos proporciona da Associação Comercial. Como é que o senhor avalia essa decisão do Supremo? Como a possibilidade de punição criminal será uma das formas de estados que estão em dificuldades financeiras tentarem receber o ICMS devido? Primeiro, deixa eu esclarecer um pouquinho que a informação é que o Supremo Tribunal Federal, ele decide que a inadimplência, ela pode ser denunciada e o empresário responde, vai responder por crime, ou seja, colocar o carro na frente dos bois. Na realidade, o que eu chamei a atenção e chamo a atenção em Brasil todo, quando eu falo eu só, a Associação Comercial da Bahia, nós estamos falando do movimento nacional, não é um movimento isolado só aqui da Bahia, é um movimento que está acontecendo no Brasil inteiro, essa decisão absurda abriu uma porta para que se esqueça o seu direito constitucional do cidadão, da dignidade humana. Você imagina que você primeiro é denunciado, primeiro você é processado pela dívida que você espontaneamente declarou, veja que absurdo, ou seja, imagine a pessoa, o cidadão de bem, o cidadão que a maioria de nós somos, que temos vergonha na cara, que espontaneamente procuramos os bancos, procuramos o estado para parcelar nossas dívidas, nós assumimos que devemos, não fomos, ninguém chegou na nossa porta cobrando, você vai lá como cidadão de bem, vai lá no estado e diz, olha eu devo e parcelo, e tem essa possibilidade, o estado lhe dá essa possibilidade, o estado lhe dá, você vai em um site, entra lá e parcela. Se você atrasar aquele parcelamento, aí você passou a ser exposto, exposto, utilizando-se o direito penal como órgão cobrador para as fazendas estaduais. Este é o absurdo, é isso que eu estou chamando a atenção, é isso que as pessoas têm que perceber. Na realidade é um instrumento, usar o instrumento, o direito penal como cobrador para forçar, exatamente como você colocou, forçar o empresário a priorizar, em vez de priorizar pagar, imagine que você atrasar a Folha, você não é preso, você não é criminoso, mas você atrasar o CMS, você é criminoso em um país em que não existe prisão por dívida. Este é o absurdo, é isso que nós estamos chamando, estamos lutando e vamos continuar chamando a atenção. O senhor está falando, estamos lutando, mas que luta especificamente está sendo feita? Pronto, vamos lá. Hoje, existe já dois projetos de lei, um do Partido Novo e um do Partido Democratas, que é o Kim, o Kim e o Alexir, eles têm um projeto de lei exatamente no Congresso, que nós precisamos fazer esse movimento, é por isso que eu estou dizendo que estou muito grato ao espaço que vocês estão nos dando, para que as pessoas consigam entender exatamente o projeto de lei, para deixar bastante claro, para separar, deixar claro que a inadimplência não pode ser criminalizado no Brasil. A decisão do ministro Barroso, que é um ministro preparadíssimo, todos nós sabemos, se você avaliar, se você escutar, se você prestar atenção, ela não é uma decisão baseada na nossa Constituição. Eu acredito e diria isso sem nenhuma preocupação, que ele poderia até colocar isso como opinião pessoal dele, mas ele, no lugar que estava, foi uma decepção, foi uma surpresa para todo empresário brasileiro a decisão de criminalizar dívida de pessoas que buscaram espontaneamente declaradas. imagina que quem não tem vergonha na cara, eu vou usar esse tempo que é mais fácil, ele nem sequer vai lá expor, dizer que deve. Ele está sonegando, ele está omitindo, ele tem intenção, ele tem um dolo, ele está com a intenção de não pagar. Ele espera o fiscal que ache ele, ou que procure ele, e se o fiscal não achar e demorar, ele tem ainda cinco anos que é a prescrição dos impostos que você tem. Por que que eu, e fez aqui contraditório, que absurdo, e na decisão, para justificar, ele coloca que o pobre, que o pobre, ele tem um tratamento diferenciado do rico, como se empresário fosse todos empresários ricos. Agora são duas situações bem distintas, não é? Aquele empresário que declara a sua dívida do ICMS e se dispõe ao parcelamento e tudo mais, e aquele empresário que tem a dívida do ICMS e procura protelar o pagamento dessa dívida, se tornar um sonegador oficial, digamos assim? Bom, deixa eu lhe responder isso com muita tranquilidade. é, nós não podemos generalizar. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, em primeiro lugar, quero deixar bastante claro, mas bastante claro, que a Associação Comercial da Bahia, que aqui eu estou representando com o vice-presidente dela, nós somos contra a corrupção, nós somos contra a sonegação, nós somos contra o crime. O que nós estamos colocando é ao contrário. Nós somos contra, sim, nós somos contra a concorrência de leal. Óbvio que somos. Quem paga seus impostos? O que nós estamos colocando aqui é o seguinte, com uma Associação Comercial Bicentenária, 208 anos, com uma Associação Comercial Multissetorial, ela abraça, né, com a representatividade, todos os empresários de todos os segmentos. o que nós estamos dizendo, sim, existe uma coisa comum, que é o ataque, que é como eu estou colocando. Ora, se o sonegador, ele faz isso para ter a sua CDA, certidão de dívida ativa, regular e continuar operando, esse sonegador, que se ele faz essa prática, ele tem que ser julgado, criminalizado e preso, se for o caso. Se for o caso. O que nós estamos dizendo é que você não pode generalizar, você não pode pegar e dizer que os 586 empresas do Estado da Bahia que foram lá e parcelaram suas dívidas e não pagaram, todos os 586 tiveram a mesma... Podem ser criminalizados. Exatamente. Veja bem, nós não podemos perder as nossas conquistas constitucionais. Nós estamos dizendo o seguinte, óbvio, o que eu quero colocar é o seguinte, imagino que é você, aí vai ficar mais fácil a gente entender, porque até me perguntaram isso uma vez, como se a gente estivesse defendendo o sonegador, a gente nem quer que a gente esteja inadimplente, quem quer estar inadimplente? Nós estamos defendendo a dignidade do cidadão, de sua dignidade. Quem é que quer ter primeiro uma denúncia, uma ação penal, responder para a apropriação em débita para depois provar que você... Imagine que aí depois prova que você não, você não era sonegador. Não pode. O absurdo é quando você... Olha, você já tem a certidão de dívida ativa, o Estado já joga o seu nome da certidão de dívida ativa. Quando você vai parcelar, como você falou, mas imagine a mente criminosa desse empresário. Quando ele faz isso, ele faz isso para ganhar mais tempo, porque aí quando ele parcela, paga uma e tem a sua CDA. Cabe, nós temos instrumentos, nós estamos... A fazenda, ela tem instrumentos, nós temos uma eficiência muito grande na Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrar a própria receita. Imagine a porta de entrada para todos os impostos. se pode, se é apropriação em débita para o ICMS, por que não vai ser para o IPTU? O Fernando tem uma pergunta para fazer também. Pois não, Fernando. Durante o julgamento do STF, houve uma crítica por parte de alguns ministros sobre a questão do devedor quanto mais do ICMS, e por isso justificaria essa medida. Então, para fazer essa diferença para os nossos ouvintes, do que é um devedor quanto mais, e de um devedor que, na verdade, ele está passando por uma situação difícil na empresa e, porventura, teve que fazer essa declaração de dívida e postergar, de alguma forma, o pagamento daquele que é o sonegador formal, como o Jefferson falou, para que os ouvintes entendam bem como funciona essa diferença. Vamos lá ver essa diferença. O que você está dizendo é o cidadão, ele vai, pede o parcelamento, aí ele vai pagando, depois ele fica na deplente, aí depois ele, de novo, tem uma nova oportunidade que ele dada por quem? Quem lhe dar a oportunidade de tornar a parcelar? Deve ser o Estado. Claro, é o Estado, é a fazenda. Ora, é óbvio. O que nós estamos dizendo é o seguinte... Eu aqui pergunto. Não, ok, ok, ok. Não, desculpe, mas vamos para você entender. Você pergunta, mas a minha resposta com a pergunta não significa que ela não tenha um sentido, ela tem sentido. O telespectador que é empresário, quem é empresário é a barroquinha, todo é empresário. Aqui, daqui para o Shopping Salvador, que você vai, você vê vários empresários. São todos os restaurantes que tem aí, são as pessoas que estão vendendo coco na cidade, são as pessoas que estão vendendo cervejinha no carnaval, são empresários. Você tem o empresário individual, o microempresário, você tem o empresário que nós todos temos um sonho, então é de colocar alguma coisa, cada um tenta fazer e sabe a dificuldade que é empreender no Brasil. O que nós estamos dizendo é o seguinte, o Estado não pode transferir a responsabilidade dele de que nós, cidadãos brasileiros, pagamos os nossos impostos, e os empresários, e todos nós que trabalhamos, pagamos os nossos impostos, e querer que ele facilite cada dia a mais o trabalho dele, que é o seguinte, mas não é que facilitar, porque eu estou querendo que dificulte, não. Eu estou falando o seguinte, ora, se você sabe que você tem um empresário, que tem o costume de ficar pedindo parcelamento, tome a sua atitude, vá neste cidadão e diga a ele, meu amigo, deixa eu ver o seu negócio, porque, veja bem, nós temos que tratar. É esse que é o devedor quanto mais. É aquele que, frequentemente, ele está pedindo parcelamento, e atrasa e pede de novo. Eu só estou chamando a atenção, perguntando assim, quem quando eu fiz isso aí, é a fazenda, que está toda equipada, preparada para conhecer e saber todos os movimentos de todas as nossas mercadorias. Hoje é tudo eletrônico. Hoje você, todos os lançamentos nossos são eletrônicos. Você não tem mais nada para você ficar no papel, não. Ora, a fazenda está equipada, tem condições totais de separar, certo? Quem são? Essas pessoas, das pessoas de IPEM. O que está acontecendo é a generalização. O que acontece é que isso abre uma porta para dizer o seguinte, eu vou cobrar, e você que mostra que é inocente, está, entenda, são direitos constitucionais que estão fazendo. Há uma inversão do ônus da prova. Exatamente. É basicamente isso. Não é só ônus da prova, é você agora, tem que provar que você é inocente. Isso aí que está certo, ônus da prova. E também tem a questão seguinte, eu vou primeiro, vou dizer que você é, você vai ter que, eu acho que eu não fico claro, eu vou tentar ser claro. Imagine que quando você responde um processo criminal, qual é o banco que vai lhe dar empréstimo para você ter a sua guia? Fala uma palavra que o pessoal entende. A guia é o capital de giro. Como é que você vai conseguir, entenda, se só lançar o seu nome na CDA, a setão de diretiva, você já não faz mais nada? Imagine um processo criminal. É claro, é óbvio, que é isso que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no Brasil, uma demonização e criminalização do empresário. E tem um, só para deixar ainda mais claro, não é o CNPJ que é alvo do processo criminal, porque o CNPJ não é alvo de processo criminal, é a pessoa física do empresário que acaba se tornando alvo desse processo, correto? Exatamente, porque é diferente, ou seja, você, esse ainda é o grande, imagine o seguinte, vamos imaginar aqui que a, quem são os maiores devedores de ICMS do país, nós sabemos que são as grandes empresas, esses são, por causa do volume, eu falo grande em termos de volume. Ora, quantos próprios estados deixam de pagar o empresário de crédito e débito de ICMS? Ou seja, não pagam ICMS, quer dizer, então se isso, se você atrasar ICMS, se você não pagar, se você inadimplir, e isso lhe der o direito, se você processar, eu vou processar também, se eu vou processar o dono da empresa, eu tenho que processar a pessoa física, que representa a fazenda, talvez? O senhor tem ideia do nível dessa inadimplência aqui no Estado, inadimplência em relação ao ICMS? A última, o que eu vi, foram 500 e poucas, 527 empresas, mais ou menos, que correspondem a quantos porcento? Não, não é, seria, seria uma questão de milhões, se eu não me engano, eu não posso responder a você, porque eu não estou lembrado aqui agora, mas é, aparentemente, ser um volume expressivo, e aí, quando vem aquela argumentação, de que o ICMS, mas com certeza absoluta, é muito menor, do que o que nós devemos ter, de mercado informal, e que o Estado teria condições, com certeza absoluta, de ir atrás, e conseguir, né, eu acho que esse ICMS, que está declarado, aí sim, nesse meio, que ele colocou das empresas, vão lá e descobram, quem são as empresas, que realmente tem esse costume, o que quer fazer isso, não deixa fazer, não permita, faça uma legislação, a lei que não permita isso, agora, o que não pode, é criminalizar, o que nós estamos dizendo, é o seguinte, está, nós estamos com trabalho, aliás, nós temos a Associação Comercial, com o núcleo jurídico, de primeiríssima qualidade, nós temos o Marcelo Logueira Reis, que faz parte dele, que é coordenador desse núcleo, o Sebastião também, que nós somos amigos curos, dessa ação, do Espírito Federal, a Associação Comercial entrou sim, não só nós, mas como eu falei, vários, entraram, são excelentes profissionais, nós estamos à disposição, nós queremos que os empresários, como eu falei, todos eles, em todos os tamanhos deles, tenham consciência, que eles precisam participar, precisam não ser surpreendidos, com essas leis, e as formas, que nós estamos sendo atacados, nos nossos direitos, e estamos passivos, estamos olhando isso acontecer. Há uma preocupação do empresariado, e de outros setores da sociedade, que esse tipo de ação, como por exemplo, a criminalização do devedor, do ICMS, seja estendido para outros impostos e tributos? É isso, essa é o que eu falei, vamos pensar, pela lógica, qual é o argumento? O argumento é, apropriação em débita, ele diz o seguinte, ora, se o ICMS não é seu, ele diz isso, porque foi pago no final, ele esquece um crédito e débito, a gente tem que entender, que você, a empresa, quando ela compra a mercadoria, ela paga na fatura, já o ICMS, ela ficou com crédito, quando ela vende a mercadoria, ela vai vender na mercadoria, e ela então vai ter, pelo valor, vai ter que colocar tudo em cima, folha de pagamento, luz, água, aluguel, tudo em cima, e vai colocar também o imposto, e vai colocar o seu lucro, imagine que, você dá conta rápida, bem rápida, R$1.100, você pagou a mercadoria, naquele R$1.100, vamos imaginar 10%, tem ali R$110, de ICMS, que você já pagou, você já foi, já pagou, você vendeu por R$2.000, você tem uma diferença aí, de R$900, você teria que pagar, vamos fazer R$2.500, fica mais fácil, R$1.000, você tinha uma diferença ali, para pagar, R$10% em cima desse volume, de mais, já pagou R$110, R$110, mais R$100, R$100 que é a diferença, R$100, então você pagou R$110, tem que pagar mais R$100, e ali você tem também, a folha de pagamento, você tem os impostos, os impostos, você tem tudo para pagar ali, e você não recebeu, a greve dos caminhoneiros, você não recebeu o dinheiro, você tocou fogo na sua transportadora, qualquer acidente que aconteça com você, e você não fez, não conseguiu pagar, dia 9 do subsequente, você tem que lançar seu ICMS, você é obrigado a lançar, vai lá e diz, eu tenho R$100 para pagar, já lançou, contabilmente você fez isso, imagine que você tenha qualquer tropeço e não pague, ah, não, apropriação indébita, porque esse imposto, você sabe que não é seu, então, porque isso não pode ser colocado, como eu falei, com o imposto de renda, porque isso não pode ser colocado com o PIS, que eu fiz, não pode ser colocado com o IPTU, não pode ser colocado com o IPV do seu carro, não pode ser colocado com todos os impostos, que nós pagamos, olha, apropriação indébita, você sabe que não é seu, você sabe que tem a obrigação de pagar, é um absurdo, é óbvio, Está certo, muito obrigado, vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Sérgio Cavalcante, a gente conversando sobre essa decisão do Supremo, que considera agora crime o não pagamento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, devidamente declarado. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Paulo, e um bom dia. Muito obrigado a vocês, bom dia a todos. Obrigado, agora são 8h40 na tarde FM.